A pessoa comprou um celular, um iPhone novo, um iPhone 13 ou 14, está ali super entusiasmado com o telefone ali, mas fica com aquela preocupação, se eu for roubado com esse telefone, às vezes a pessoa deixa de comprar por causa dessa preocupação. E às vezes até pensou, não, mas se tivesse um seguro, mas deve ser muito caro. Então eu queria que você começasse falando, tem jeito de fazer um seguro por R$50 desse telefone? Tem, tem sim, e claro que existem várias formas de assegurar hoje. E é um seguro, assim, extremamente importante, porque ninguém hoje vive sem isso aqui. É uma ferramenta de trabalho, e eu acho que hoje não só mais para quem trabalha só com marketing, mas para todo mundo, porque hoje o marketing digital veio para ficar, e se você não marcar presença nas redes sociais, você não é visto. E a forma de fazer isso é pelo telefone. Hoje um telefone varia o quê? De R$3 a R$10, R$12 mil. E fazer o seguro apenas do telefone, separado, às vezes a pessoa acha que fica um pouco puxado. Então como que a gente faz para poder conseguir atender e proteger seu aparelho, no caso de um furto ou roubo? Incluindo uma cobertura que chama equipamentos portáteis fora da residência ou fora da empresa, porque também o telefone pode ser tanto da empresa quanto da residência, né? dentro da sua pólice patrimonial.